Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E olha só a máquina que a gente está aqui hoje para fazer um teste É uma Honda XRE300, ano 2020 Olha que moto linda, está novinha cara, uma 2020 aqui Já vem aqui com iluminação toda em LED, farol em LED, setas em LED, lanterna em LED Uma moto completinha, full LED aqui Característica dessa moto cara, é uma moto muito confortável Uma moto muito boa para rodar no meio do trânsito Uma moto para você pegar um off-road e aqui ó, rodas raiadas Roda de alumínio cara, é um destaque aqui que a Honda fez nessa moto Colocou uma roda de alumínio, que a maioria é roda de aço né Essa é alumínio com rodas raiadas aqui, essa é 21 na dianteira E aqui ó, 18 na traseira Isso mostra o que? É uma moto pronta para encarar aventuras aí no off-road ao extremo E olha só a altura dela do solo Cara, aqui você passa qualquer obstáculo Essa moto aqui é uma 300 cilindradas Ela tem 25,6 cavalos de potência a 7.500 RPM E ela conta com um torque aí de 2,8 kg Ou seja, é um ótimo torque, uma ótima cavalaria que você pode pegar e rodar aqui no meio urbano Pegar a estrada para viagens aí, ó, uma monocilíndrica E com conforto cara Você pode viajar com conforto Ela, você consegue se desviar bem das coisas Ela tem uma dirigibilidade muito boa E mais uma coisa aqui que deixa o detalhe dela Pronto para o off-road É esse guidom aqui ó Veja que é um guidom bem largo E ele tem esse reforço aqui ó No meio Para você encarar aventuras pesadas com ela Manoplas curtas, caracterizando aí um off-road Sem aquele pezinho no guidom Tanque Ele é fino, ele é estreito aqui Para você conseguir se movimentar bem aqui no off-road Você pode ir para frente aqui Sua perna cabe muito bem aqui É um tanque de 13,8 litros Dá para rodar bastante com essa moto Que ela é bem econômica Aqui ela está marcando que ela fez 25 km por litro Vamos lá Uma moto muito boa E o destaque dessa moto Com certeza é a suspensão Que traz esse conforto Essa suspensão aqui é um garfo telescópico De 245 mm na dianteira Sem ajuste E aqui atrás Uma ótima suspensão com Prolink De 220 mm de curso Essa conta com ajuste Mas dá um pouquinho de trabalho Você vai ter que entrar com a chave lá embaixo E um ponto aqui Que vários proprietários se queixam dela Esse Prolink Ele começa a dar um estalinho aqui embaixo Né? Mas assim Fazendo uma lubrificação ali Fica a balinha Não são todas Mas é um ponto que em quase todas acontece E um outro ponto aqui Que pode se dizer que é uma característica da moto Não é negativo Mas é uma característica dessa moto Esse motor aqui Ele conta com 5 marchas apenas E ela pede uma sexta marcha É a mesma coisa da Falco Você está ali na quinta marcha Ela pede a sexta Então para a rodovia Uma sexta marcha ali Iria bem melhor Mas nada que deixe a moto ruim Ela tem um banco relativamente confortável Muito bom Ela está herdando Praticamente suspensão e banco da Falco Essa moto aqui Ela está toda original Com exceção de uma coisa E o Kaique ali O proprietário dessa moto Está feliz da vida Agradeço a ele por Deixar a gente fazer esse teste Ele disse que O ex-dono dela trocou Essa botoeira aqui Esse punho Esse punho era CB500F O que acontece Está aqui O pisca-alerta Desse lado aqui Colocou o pisca-alerta nela A da CB500F Ficou muito bonito Muito bonito E dando certinho Com o outro lado também Ficou muito show A única coisa que ele alterou Nessa moto Foi isso E o painel dessa moto Eu acho muito bonito Aquele sistema blackout Onde tem o painel Com a tela preta E aqui os números Todos em branco Você tem aqui Seleção Aqui a luz do ABS acesa A luz do neutro Você tem aqui Trip A Trip B O domandos total Você tem o consumo Da moto Ela fez 25.9 km por litro Agora Você tem um RPM Aqui inteirinho Aqui digital Marcador de combustível Aqui à direita Muito bonito Bem detalhado Aqui o símbolo da Honda A moto muito bem feita A Honda caprichou Nessa moto Então vamos lá Vamos parar de enrolar Vamos parar de falar Aqui dessa moto Parada E vamos rodar com ela Vamos pegar a pista Vamos pegar a trânsito Vamos lá Logo de cara aqui Já dá para sentir O conforto Da suspensão Vamos lá Olha o ronquinho da máquina Vamos lá Olha o roninho da máquina Olha o roninho da máquina Olha o roninho da máquina é um torque bem interessante ajuda muito numa uma ultrapassagem vamos sair daqui vamos pegar um pouquinho de rodovia ver como ela se comporta aí um rolê uma rodovia estamos no meio urbano ainda vamos fazendo esse teste aqui também se comporta muito bem a moto você vê que você puxa ela tem força então a moto é excelente pra você que quer você tá saindo aí de uma 150, 160 tá querendo pegar uma moto maior pra viajar com conforto pra rodar em todos os lugares rodar dia a dia rodar aos finais de semana pra fazer uma viagem pegar uma aventura no off-road você tá muito bem servido com essa moto aqui e aí vem aquele aquela polêmica que essa moto é envolvida há muitos anos já da trinca do cabeçote e aí essa aqui trinca ou não trinca essa aqui não cara essa aqui é uma 2020 e felizmente de 2016 em diante a a Honda resolveu o problema da trinca do cabeçote na linha 300 tá então 2016 em diante pode pegar tranquilo se tiver bem cuidado a moto aí não vai ter problema não indico pegar abaixo disso tá vamos pegar a rodovia agora aqui ó aqui é uma subida vamos ver como ela se comporta olha só olha só ela é bem confortável tive que fechar a viseira aqui que tá ventando muito o som ficou um pouco abafado a minha voz aqui quando fecha a viseira mas vai dar pra vocês entenderem ó aqui tá vendo ó aqui que faz a diferença uma moto com um bom torque ó uma ultrapassagem olha só como que ela vai ó vai ó 107 108 111 troqueio vamos lá ó vai que vai ó tem fôlego nesse programa vai embora ó ó 140 42 43 144 145 145 km por hora excelente e você vê como eu falei no início do vídeo ali você percebe e ela pede aí a a sexta marcha você percebe então você vê que é uma moto que tem força tem uma certa potência e o ponto destaque dessa moto aqui cara sem dúvida nenhuma além da beleza além dessa potência ponto destaque dela cara com certeza é o conforto ó olha só você passa numa lombada de boa agora vamos entrar aqui no meio urbano de novo você consegue ter uma boa dirigibilidade no meio urbano aqui é uma moto que você consegue mudar a direção muito fácil muito rápido é uma ótima opção essa daqui ele pagou nela 25 mil reais uma 2020 tá com se eu não me engano deixa eu ver aqui 36 mil km rodados isso ó 36 479 tá nova a moto praticamente vamos pegar mais um perímetro urbano aqui olha só como que ela é confortável cara a suspensão dela é muito boa afinal são 245 milímetros na dianteira 220 na traseira muito conforto o banco é confortável assim o banco ele é um pouco mais firme do que o banco da Verte porém a suspensão é mais confortável porque ela é uma treio legítima então a moto que você pode pegar fazer muitas aventuras aí off-road ao extremo tá e essa sacada aqui que a Honda fez de colocar a roda de alumínio cara foi muito legal foi muito legal mesmo dando mais leveza pra moto e deixando uma coisa mais bonita também vamos lá vamos dar uma esticada vou retornar aqui pegar a estrada de novo eu já vi essa moto aqui toda equipadona cara com baús laterais baú central top case com bolha com protetor ela fica a cara de uma mini BMW cara uma mini GS fica muito bonita cara muito bonita mesmo e olha o que eu falei lá no começo do vídeo o tanque ser pequeno aqui com 13,8 litros exatamente pra facilitar no off-road cara quem já fez um off-road ao extremo sabe que um tanque fino e menor ajuda você a se movimentar na moto por exemplo eu preciso levantar na moto aqui ó ó tá vendo o tanque não me atrapalha eu consigo jogar o corpo pra frente não me atrapalha em nada cara agora uma moto que não é uma trail mesmo por exemplo a Versus ela ia ter o tanque maior já uma moto destinada pra viagens dá sim pra fazer o off-road tanto é que vocês viram o vídeo que eu fiz no off-road com a Versus e se não viu ainda vai tá aparecendo aqui no final do vídeo e também no card aqui em cima fiz um off-road ao extremo com ela mostrando que dá sim pra fazer uma crossover agora essa aqui não essa aqui é uma trail legítima e eu particularmente cara eu acho mais bonita a XRE do que a própria Saara a nova Saara 300 eu prefiro a XRE você vê que ela tem torque ela tem força a Saara se eu não me engano ela vem um pouquinho mais potente mas eu tô comparando com a beleza da moto com a estética eu sei que gosto é de cada um mas eu prefiro essa moto aqui prefiro essa moto aqui eu acho muito mais bonita e esse esquema que o cara fez aqui de trocar esse punho aqui ficou muito bonito casou muito bem com a moto ficou chique demais e aí o Kaique vai dar uma equipada nela ainda vai fazer viagens com ela que ele pegou ela nesse intuito tá muito feliz vamos ver passar esse caminhão aqui vai ver que a moto tem força você vê que por ela teu tanque pequeno você fica mais próximo aqui do guidão te dando assim uma sensação de você estar sentado aí num sofá sabe uma coisa mais reta até mesmo as pedaleiras são bem retas não são tão recuadas igual da Vértice igual de uma Crossover vamos pegar a rodovia aqui mais um pouquinho sobre a altura eu tenho 1,70 tá dá pé pra mim tranquilo então se você tem 1,70 até 1,68 aí dá pra dar pé tranquilo e o detalhe que ela é tão a suspensão dela é tão macia e a hora que você já sobe nela ela já dá uma uma baixada bem significante então ela já fica um pouco mais baixa a hora que você senta nela a moto é boa olha só muito boa vamos pegar aqui mais uma vez vamos dar mais uma acelerada vou fechar a viseira aqui e vamos que vamos a força ó lá vai lá que vai 716 120 21 solta a marcha 4 7 vai dar uma subida aqui 30 32 34 35 36 4 chegamos nos 40 143 143 km agora ela atingiu na ida atingiu 145 e há relatos mesmo que o top speed dela é esse 145 km por hora cara sensacional sensacional mesmo excelente a moto vale muito a pena repetindo aqui cara quer pegar uma XRE vai de 2016 pra cima na verdade o Kaique mesmo antes de ele pegar ela ele cogitou pegar uma 2013 aí foi quando eu falei pra ele o Kaique pega uma mais nova cara 2016 pra cima que você não vai ter problema no cabeçote aí ele foi numa 2020 muito boa cara essa moto tá novinha tá linda a moto parabéns Kaique parabéns aí pela moto que venha muitos e muitos passeios com ela e a gente tem vários vídeos de teste motos aqui entra na playlist de teste motos você vai ver vários vídeos de teste aqui no canal bom então é isso aí se gostaram do vídeo já desce aqui se inscreva no nosso canal ativa o sininho aí pra que o youtube notifique vocês dos novos vídeos compartilha com o pessoal aí que tá querendo pegar uma máquina dessa daqui que é muito bonita a moto muito boa muito confortável você que quer andar no meio urbano pegar um off-road fazer viagens aí aos finais de semana é uma ótima escolha cara uma ótima escolha aí principalmente pra você que tá saindo aí de uma uma 160 ou você tem aí uma 300 naked e quer pegar aí uma 300 tipo trail uma trail legítima é essa máquina aqui é isso aí um forte abraço a todos que Deus abençoe e até o próximo vídeo valeu tchau tchau